Olá pessoal, para comemorar os 25 anos da revista Padaria 2000, os 21 anos do prêmio Baker Top, nós criamos o mais belo troféu de nossa história para oferecer as padarias, fornecedores e distribuidores premiados neste ano. Como não conseguimos fazer centenas de troféus para todos eles, fizemos este, onde todos serão fotografados na cerimônia de entrega do prêmio. Durante a cerimônia, todos os premiados serão chamados ao palco e receberão os seus diplomas de premiação como este do ano passado. E todos aqueles que desejarem receber o seu troféu personalizado, deverão encomendá-lo no local da cerimônia, que iremos mandar fundir e enviar para todos que desejarem. Parabéns a todos os premiados, vocês fizeram por merecer. Nos encontramos na cerimônia de entrega do prêmio Baker Top 2018, no dia 27 de novembro, no Espaço Abbas. Contamos com sua presença. Até lá!